Música Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Você está de boa? É isso aí Vamos lá galera, então aqui a galera Estava pedindo bastante, então saiu um novo Método aí de pegar carro, doar carro Aviões, aeronaves, motos Mano, tudo Buga tudo, esse glitch aqui Pega tudo, tá bom? É o glitch do GC2F, né? É o Gift Car To Friend, tá bom? Que você pega Veículos do amigo e Passa também, tá bom? Agora sem a Vaga bugada, tinha muita gente aí que não tinha Vaga bugada, né? E aí, então, assim saiu um método Novo, pra começar Vai iniciar numa sessão de convite Pra quem é do PS4 Tá bom galera? Então eu estou gravando no PS4 O PS4 vai ter uma diferença do Xbox One, do Xbox One eu já vou Gravar pra vocês também, tá? Mas os glitter de raiz aí já vai conseguir Já mudar as paradas, eu vou falando com Vocês aqui, tá bom? Então Quem está me ajudando aqui é o Mister, ele vai me ajudar A gravar, tá certo? Quem está com a gente Na sessão também é o Leandro Scotton Vai passar um carro em mod pra nós aqui Que eu estou zerado, essa é a minha conta que eu levei o reset Né? Então estou como? Pelado Nude carro, tá bom? Então galera, vamos para os requisitos aí Eu que vou pegar o carro, preciso ter o que? Preciso ter a oficina da arena Tá bom? Preciso ter a oficina da arena Só a oficina da arena Já basta, não precisa ter o garagem 1 e 2 Se tiver, tranquilo Mas é a oficina onde tudo vai acontecer Vamos precisar ter o bunker Pra ter o centro de operação móvel, né? Então o bunker não vamos usar Mas pra ter o centro de operação móvel Que a gente vai usar A gente precisa do bunker Beleza? Então comprem o centro de operação móvel aqui E aqui galera, no espaço 2 Você deixa módulo vazio, tá bom? E no espaço 3 Armazém pessoal de veículo E coloque um carro ali Você não vai perder esse carro, tá bom? Não é esse carro que você vai perder Eu deixei um RH8 lá E tem várias fajas em garagem Que não é do motoclube Pra fazer massivo Tá bom? Então a gente precisa ter Também... Agora é o amigo O que o amigo precisa ter? Ele precisa ter Essa missão do Lester Um golpe lá em andamento Lá do painel do complexo Tá bom? Então o amigo precisa ter o complexo E um golpe em andamento do complexo Beleza? Então a gente vai fazer um bug Aqui o seguinte, ó Eu vou mostrar agora Na imagem do amigo Ele vai ficar ali Tá bom? E eu vou matar ele Então veja aí O que ele vai fazer Mas antes disso A gente também precisa ter O modo de mira diferente Tá bom? Estou usando aqui Mira livre Vou seguir amigo Que se encontrava completa Na comunidade do canal Do irmão Tá bom galera? Então agora eu vou mostrar A imagem aí Do meu amigo O que ele vai fazer Exatamente Aqui eu estou gravando A parte dele Então o que ele vai fazer Galera? Ele já testou a mira Ele fica registrado De chefe ao motoclube Tá bom? E ele tem o convite Do Lester Que ele vai usar Beleza? Então vamos lá Vamos achar um amigo Aqui né O que o amigo vai fazer? Ele vai achar um amigo Aqui na comunidade do canal Tá bom? Então eu peço pra vocês Virem participar Da comunidade do canal Estamos com Mais de 7.700 membros Na comunidade Vamos chegar a 8.000 Em breve Tá bom? Clica na comunidade Pesquisa lá Hermano Gamer Você vai achar Vem jogando agora E aí vai ter a opção Aqui de entrar na sessão Você clica Aí vai vir A mensagem de alerta A gente tem certeza Você mantém nela E aperta duas vezes O botão PS de novo E aí vai Dar um atalho Até o nome do cara De novo E aí você segue ele novamente Tá bom galera? E aí Se o alerta mudar Ele tá com o modo de mira Se ele manter Ele tá com a mira igual Então não vai servir Tem que tá com o modo de mira Diferente Beleza? Então Vamos esperar aqui O solicitando informação Veio Olha lá Duas vezes o botão PS Segue o mesmo de novo A mira mudou Olha lá Cancela Aperta a bolinha Aqui você já pede Pro amigo te matar Tá bom? No caso eu vou matar ele Ele segue duas vezes o botão PS No momento que ele morre E aí cancela o alerta Vai vir um alerta E você cancela Tá bom? O amigo cancela Vai pra porta ali Da entrada do cassino E aí galera Quando tiver acabando ali Aquela imagem dele morrendo Ele vai bugar E vai aparecer assim Sem mini mapa Na verdade Com mini mapa preto Vai aparecer com mini mapa bugado E aí galera Ele levanta o celular E já clica no convite do Lester Lá do golpe em andamento Pra dar uma bugada Pra ele poder transitar Pela sessão Com mini mapa preto Tá bom galera? Parece um pouco complicado Mas volta aí se eu falei um pouquinho rápido É que eu tô dublando por cima Eu não consegui gravar esse vídeo Na íntegra Então ficou um pouquinho Acelerado Tá? Então amigo vai demorar bastante Aqui na nuvem Eu vou cortar Eu vou cortar o vídeo Nessa parte E aí galera Pode acontecer duas coisas O amigo cai no limbo Ou ele aparece dentro do complexo Se aparecer dentro do complexo Tranquilo Tá bugado do mesmo jeito Pode É sair do complexo Ou sair por teleporte de missão Tá bom? Não importa Tá? Se aparecer dentro do complexo também Não importa Aqui o amigo Ele pode agora ligar No mecânico Pedir um AMK2 Pra ir pra arena Ou pode fazer aquele teleporte de missão Também Com modo de mira diferente Tá bom? Então tanto faz Tem as duas formas aí do amigo Ir até você na arena Beleza? Então essa é a parte do amigo Ele já tá bugado Tá pronto pra te ajudar Então ele vai fazer o teleporte Enfim Vem da forma que quiser Pra dentro Ali Pra dentro não Vem pra forma que quiser Pra porta da arena Pronto Voltei com a minha imagem aqui galera O amigo já tá chegando aí Então eu mostrei O que o amigo ele faz Ele faz todo aquele bug ali Pra poder te ajudar Tá bom? Vou eu Agora a minha imagem aqui Vou pegar uma moto aqui Ou qualquer carro de rua Não importa Mas eu quis usar uma moto mesmo Tá bom? Agora o amigo aqui Já tá bugado Tá? Agora eu vou mostrar O que ele vai fazer Ele vai montar na moto Ou no carro Tá bom? Essa é a imagem do amigo já Tá bom? Já mudei aqui Pra imagem do amigo Então o que ele vai fazer galera Ele vai levantar o celular Ele vai aqui ó Em jogar Serviço É lista de serviço Rápido Vai vir aqui em atividade Queda de braço Qualquer uma dessas aqui Amigos na sessão Tem certeza sim E ali vai começar a contagem Ali eu procurando o serviço Tá bom? Na hora que der 1 barra 2 Vai ser uma notificação pra mim Tá bom? Agora eu vou voltar com a minha imagem Tá bom? Essa foi a parte Que o amigo vai fazer Vou voltar com a minha imagem aqui ó Vou ir pra Pra arena Vou clicar na oficina Vou ficar travado aqui ó Não entra Porque ele tá bugado Veja no meu mini mapa ali ó galera Que vai aparecer a notificação Quando eu der 1 barra 2 Tá vendo? Olha lá ó E agora eu consigo Agora eu tenho que seguir ele Esse meu amigo Que tá na minha garupa ali Ou no carro Tanto faz Tá bom? Vou seguir ele pela party Ele tá aqui comigo aqui na party O mister Eu vou clicar pra entrar na sessão dele Vou ficar na tela de alerta Agora eu peço pra ele descer Tá bom? Pra ele descer do carro Beleza? Na hora que ele descer do carro Ele me avisa E aí quando eu escutar o barulho Da porta da arena Eu vou e confirmo a mensagem de alerta Vai vir a incapaz Porque tá na sessão de convite Eu confirmo também E aí tem que dar esse limbo E eu tenho que cair no limbo Sem o mini mapa Tá bom? Essa parte Para a galera do Xbox One Não vai dar sessão particular Então quando confirmar o primeiro alerta O amigo já tem que cancelar o serviço Então por isso que eu tenho que gravar De uma forma pra vocês entenderem Aí a galera do Xbox One Tá bom? Então agora a gente vai vir nesse local aqui Depois que tiver bugado Tá bom? Nesse local bem aqui Onde eu tô aqui galera Agora fica bem igual Aquele grid que eu postei uns dias atrás Massivo com a vaga bugada Tá bom? O meu amigo ó Eles largam o carro aqui Tô colhendo esse cotão aqui É a ajuda de um amigo só Mas ele tá aqui pra dar uns carrinhos pra mim também Tá bom galera? Já passou uns carrinhos Vai passar isso aqui Na gravação E o Mister vai passar um Revolta ali na tartan azul Tá bom? Então é massivo Não vamos fazer mais aquela parada Da arena Aquela parada ali Não vai ser mais necessária Fazer somente uma vez Daqui em diante é massivo Tá bom? Então Vamos chamar o centro de operação móvel Já chamei ele aqui Tá bom? Não tem mini mapa Então a gente dá uma olhadinha no mapa aqui Olha ó Já piscou ali ó Apareceu aqui do nosso lado Chamei o meu centro de operação móvel Tá bom? Vou pegar o centro de operação móvel Eu vou parar em qualquer lugar Lugar aqui Perto né Aparece essa bolinha azul ali Pra gente poder entrar na traseira do coma Beleza Agora galera Eu vou chamar Eu vou ligar Num Eu vou usar Pode chamar pelo motoclube Só que eu vou Mostrar pelo mecânico Só pra mostrar pra vocês Porque os carros que vai pegando Vai parando nos mesmos lugares Que a gente chama a moto Tá bom? Então eu vou ligar no mecânico aqui Vou mostrar pra vocês Que eu já peguei dois carrinhos O resto só tá cheio de fágio Ó Lá na minha garagem da B2 Quer ver? Deixa eu vir aqui ó B2 Aqui ó Ó Então tem esses dois carros E o resto tudo fágio Tá bom? Então vamos lá Conta aí ó Vou chamar essa fágio aqui Então tem um RH8 ali dentro Do centro de operação móvel Galera Tem que ter um carro lá Esse carro você não vai perder Tá bom? O que vai perder agora É essa moto que a gente acabou de chamar Tá certo? Não tem mapa Vamos olhar aqui pra ver Onde a moto aparece Ele apareceu ali Perfeito Então galera O meu amigo ali Olha lá Já chegou o revolter dele ali Então eles vão colocar os carros ali Pode enfileirar de carro aí galera Pode pegar aeronave Moto Carro de rua Pode pegar vários tipos de veículo aí Colocou o veículo ali Ele vai bugar E vai puxar pra dentro do com Tá bom? Então aqui é o seguinte Deixa eu ver Ele vai parar o carro ali Vai deixar enfileiradinho assim Pronto Aqui eu já pego os dois Na sequência Massivo Tá bom? Não vai precisar bugar mais nada Do que você viu no vídeo Daqui em diante é massivão Tá? Então meu amigo Ele tá bugado Ele tá com aquele mini mapa preto lá Que ele fez aquele bug no cassino Então eu vou dar uma setinha pra direita Vou confirmar o armazen lotado Tá bom? Eu confirmo Beleza? E agora Ele desce da moto Ele pede pra ele descer da moto Ele desce Agora eu já dou uma rézinha aqui ó Já me afasto aqui pra bolinha do com aparecer Azul Aqui tá bom Olha lá Apareceu a bolinha Beleza Pronto Vou na comunidade do canal Peço pra vocês seguirem a comunidade do canal Galera Vamos bater oito mil aí Tá bom? Digita ali na barra de pesquisa Hermanos Gamer E aí você entra na comunidade aí Pra dar uma fortalecida A galera do PS4 Tá bom? Vamos achar o mesmo esquema Vamos achar alguém com modo de mira diferente Tá certo? Tá certo? Vem aqui jogando agora Vamos lá Vamos lá Meu amigo fica aí ó Ela já vai sumir E aí você já liga lá na garagem E aí eu já vou substituir o carro que eu peguei E aí eu já vou substituir aquele primeiro carro que eu peguei Pede pro amigo descer da moto Ele desce Você dá uma rézinha aqui ó Já ó De boa Desce da moto Apareceu o bolinha azul do com Tá tranquilo O amigo fica encostado ali Já tenho com o amigo O cara com modo de mira diferente Clico pra entrar sozinho Duas vezes o botão PS Sigo o cara lá Duas vezes o botão PS Sigo ele de novo Tá bom? Quando vem o primeiro alerta Espera vir Agora de novo Duas vezes o botão PS Segue Cancelou Apertando bolinha Ficou bugado em primeira pessoa Sai correndo e entra no carro Tá? Olha só Peguei até Entrando na porta de trás Olha a brisa É doido pra você que não ia pegar Meu amigo deixou só pra passageiro Pronto Peguei já o segundo carro Então é massivo Tá bom galera? Dá pra encher aí Arrebenta no botão de like Método novo Sem A vaga bugada Tá bom galera? Sem a vaga bugada Ficou mais fácil Mais tranquilo Tá bom? Então é isso Tá pessoal? É Tá bem tranquilo Tranquilo de fazer Tá bom? Tem que Presta atenção lá naquela parte Lá do Da arena Tem hora que não buga Lá não cai no limbo Você vai tentando Até dar certo Escutou o barulho Quando você pedir pro seu amigo Descer da moto Do carro Escutou o barulho Da oficina da arena Já Fica apertando Rapidão ali A tela de alerta Vai dar incapaz Você confirma E aí a galera do Xbox Vocês Tem os gliteiros de raiz Já vai conseguir desvendar Ali o mistério Tá bom? E a galera que não entender Ali pra fazer da versão Do Xbox Deixa comigo Que eu vou É... Tá Fazendo o método Aí no Xbox One Beleza galera? Então muito obrigado Mister Valeu pela força Obrigado Leandro Scotton Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Galera Arrebenta o botão de like E aí agora é só Chamar mais uma motinha Ali e fazer Vou pegar uns carros Aqui os caras Tamo junto Galera É isso aí Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Tem um canal secundário Primeiro link da descrição E vou deixar no comentário também Vai sair uns gritos pesados No canal secundário Fechou? Tamo junto rapaziada Fica com Deus aí Valeu Tchau 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 Tchau